A Assembleia do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação foi realizada na sede do Legislativo Mineiro. O movimento exige o pagamento do piso salarial nacional, que hoje é de R$ 4.580. O valor básico pago pelo governo de Minas é de R$ 2.652, uma diferença de 57,9%. Os servidores criticam também o projeto de lei que aumenta as contribuições para a assistência à saúde oferecida pelo IPSEG. A categoria protesta ainda contra a revisão salarial para servidores civis e militares proposta pelo governador. O sindicato aponta que o índice de 3,62% não recompõe as perdas salariais do período. Foram aprovadas duas paralisações. A primeira nos dias 4, 5 e 6 de junho, quando devem ser votadas as emendas ao projeto de lei. E a segunda nos dias 11, 12 e 13 de junho. Uma nova Assembleia será realizada no dia 15 do mês que vem. E a minha viz até 9, 15 a 15 de junho. E a segunda na nos dias 11, 12 e 15 de junho. E aí E aí E aí E aí